O que é a comunidade? É isso! Olha a roca, saco de rio, vai em mim, vai te afundir O que é a comunidade? Que coisa linda, que coisa linda? Vai começar, que coisa linda E de rosa pra te ganhar Anunciado no meu alguém Ae, ae, ae É a barroca, saco de rio, vai em mim, vai te afundir Vai começar, que coisa linda E de rosa pra te ganhar Desajar dai! Como o Paniego era o bem! Ai, ei dê, taciad noise, anda a barroca e já oени! Enessa Liquid squeal! Nas malecenas, com os quais são condensos, de rochas nasreide魂! Desajar! É anuncio do eu também Ai, 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 ai A gente não me tentará A luz que eu doei, amém Acerto-se com ela, oh, Deus da fugir Vai te afundir, não diria o nosso Vai começar, vai começar E de hoje é pra ti, amém A luz que eu doei, amém Acerto-se com ela, oh, Deus da fugir Vai te afundir, não diria o nosso Vai começar, vai começar E de hoje é pra ti, amém Acerto-se com ela, oh, Deus da fugir Vai começar, vai começar E de hoje é pra ti, amém Acerto-se com ela, oh, Deus da fugir Vai começar, vai começar Acerto-se com ela, oh, Deus da fugir Vai te afundir, não diria o nosso Vai começar, vai começar E de hoje é pra ti, amém Acerto-se com ela, oh, Deus da fugir Acerto-se com ela, oh, Deus da fugir Vai te afundir, não diria o nosso Vai começar, vai começar E de hoje é pra ti, amém Acerto-se com ela, oh, Deus da fugir Vai te afundir, não diria o nosso Quando ela vem sair Olha as mamadas, oh, Deus da fugir Olha as mamadas, oh, Deus da fugir Olha as mamadas, oh, Deus da fugir Olha a mamada, é tudo nosso Vamos lá, gente Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora É isso Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora A fraternidade é o povo do Cristo, é a dor da minha vida A fraternidade é o povo do céu, o povo do céu e o som na verdade O povo do Cristo, é a terra, o que você quer ter sendo? O povo do Senhor, o povo do Senhor, o senhor o Senhor! Harmonizar, fez o cérebro e o coração É tudo nosso, tá rogando Olha a felicidade É tudo nosso, tá rogando É tudo nosso, tá rogando É tudo nosso, tá rogando Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora E júnior por favorosa, mesa de arte O que dizem? O que dizem? O que dizem? O que dizem voar? Eu tenho de escola de devoção Para sentir que eu sou suído E não me atende a minha reação Tu sou do meu amor de Deus O que dizem? É do meu anjo, porra, porra, porra. Vão embora, vão embora, vão embora, vão embora, vão embora, vêm! Eita, tudo bom! Fun! Desculpe o sonho da sua vida no se ar Anemia Que coisa linda! Maravilha, maravilha! Com a palavra Com a palavra Com a palavra Com a palavra